Boa tarde para você, o governo agora já está no ar. No último dia de visita aos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se reunir com empresários e recebeu as chaves da cidade de Miami. Um dia depois da queda histórica das principais bolsas de valores do mundo, causada pela crise do petróleo envolvendo Rússia e Arábia Saudita, o presidente Jair Bolsonaro disse que espera que essa guerra de preços beneficie o consumidor brasileiro. A política que a Petrobras segue é de preço internacional, então a gente espera, obviamente, não como presidente, mas como cidadão, que o preço caia nas refinarias e seja repassado pelo consumidor na bomba. O presidente Bolsonaro também anunciou que foi dado o primeiro passo para o acordo de livre comércio com os Estados Unidos. O último dia de agenda do presidente Jair Bolsonaro aqui em Miami foi de novos encontros com empresários. O presidente voltou a afirmar que quer resgatar a credibilidade e a confiança do país e que quer transformar o Brasil em um país mais fácil para se fazer negócios. As reformas tributárias e do serviço público estão no pacote. O presidente Jair Bolsonaro recebeu das mãos do prefeito de Miami as chaves da cidade. Senhor presidente, hoje é um dia que marca uma nova era na relação entre Miami e o Brasil. E hoje, em visita a Cuiabá, em Mato Grosso, o vice-presidente em exercício, Hamilton Mourão, falou da importância da participação dos governadores dos nove estados que integram a Amazônia Legal na busca de soluções para a região. Quando houve a criação do conselho, e isso eu tenho deixado claro para todos os governadores, que eles podem não pertencer ao conselho de direito, mas pertencem de fato, porque eles estão sendo efetivamente consultados sobre as políticas necessárias. Porque a nossa visão em relação ao conselho era coordenar o que o governo federal está fazendo. Mas eu vou discutir esse assunto da presença efetiva dos governadores com o presidente Bolsonaro. O Brasil tem 34 casos confirmados de Covid-19. 19 em São Paulo, 8 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 em Alagoas, 1 no Distrito Federal, 1 no Espírito Santo, 1 em Minas Gerais e agora 1 no Rio Grande do Sul. Do total de pacientes doentes, 5 estão hospitalizados. No total, são 893 casos suspeitos da doença sendo monitorados no país. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo Ministério da Saúde. A gente fica por aqui.